Vamos lá, Braga? Vamos lá, Caio. Caio, eu sou terapeuta. E observo que um tema mais do que atual e que foi tratado por Jesus há mais de dois mil anos foi o da ansiedade. Comenta-se que o mal do século passado foi a depressão. E nesse século, sem dúvidas, tem sido a ansiedade. Com os consultórios psiquiátricos e terapêuticos abarrotados de clientes barra pacientes e suas receitas de ansiolíticos. Pergunto para você. Para quem tem Jesus como chave interpretativa da existência, fica mais fácil descansar no amor e cuidado do Pai. Porém, Caio, como conciliar essa mensagem de paz para o coração humano? Digo, dentro do consultório terapêutico, para aqueles que não têm esse entendimento. Às vezes, me dá vontade de falar para os meus clientes que esta paz tanto buscada só pode ser encontrada nele. Mas eu não posso misturar o que creio. Então, Caio, se você fosse como psicanalista atendendo um cliente no consultório, um psicanalista atendendo um cliente no consultório, como você abordaria essa questão levando em consideração a abordagem analítica e sua fé, Caio? Como eu faço sempre. Tem gente que eu atendo e que já deixa claro que não quer conversar sobre Deus nem sobre nada. Tem gente. Ou, às vezes, quando não é a própria pessoa, é o marido, ou é a esposa, ou é o pai e a mãe que trazem um jovem, que está cheio de conflitos. Olha, o problema dele é que ele não pode nem ouvir falar, ele não quer ouvir falar disso. Senta aí e eu vou ouvindo o indivíduo, depois que eu ouço, enquanto eu ouço, vou trocando com ele, auscultando e provocando e perguntando e discernindo. Enquanto eu pergunto, ele vai enxergando um monte de subdiretórios da vida dele que ele não tinha enxergado. Só aquele ato dele falar e de eu ir perguntando e ajudando-o a enxergar eventuais conexões, ou perguntando a ele se existe alguma conexão e explico as naturezas e possibilidades dessa conexão. Depois que esse processo foi caminhado bastante a primeira vez, e aí que chega a minha hora, porque eu sou um cara assertivo, eu não sou do tipo que fico com perguntas eternas e para sempre, e há de eterno, eu sou sempre assertivo, eu ouço bastante e sou extremamente assertivo, eu nunca termino um encontro deixando uma pessoa só ouvindo a si mesma. Jamais, não é simplesmente porque eu determinei que seja assim, é porque é tão fácil e você perceber o estado da maioria das pessoas, somente algumas carregam nuances de complexismos que dão mais trabalho de discernimento, mas a maioria são coisas muito óbvias, de modo que eu não tenho o menor pudor de ser assertivo, e a minha assertividade é exatamente o evangelho, sempre, porque a contribuição que os deuses da psicanálise, os mitos da psicanálise, os pais da psicanálise trouxeram a mim ou da psicologia, são interessantes, mas são muito pequenos comparado com o que o evangelho me deu, de instrumento, de consciência, de percepção, de modo que eu não me sinto devedor à academia, porque tudo que eu raciocino enquanto eu ouço um ser humano, tem a ver com o que o evangelho me dá de interpretação da vida, no espírito amplo e profundo do que penetrou em mim, fazendo capilarizações de compreensão em todos os níveis da vida. Então, o que eu digo para essa pessoa não é, olha meu filho, você sabe que o Senhor... Não. Eu conto o evangelho para as pessoas sem as pessoas nem notarem. O problema dela é falta de perdão, é mágoa, ou é ressentimento, ou é abuso, é violência. Seja lá o que for, eu parto dali e vou ensinando todo o ensino de Jesus, sem nenhum chavão, sem nenhum versículo, mas a verdade não precisa de versículo, A verdade não precisa de capítulo, a verdade não precisa que se diga, foi Jesus que disse isso, ela é verdade de si mesma. E eu vou aplicando os princípios, os princípios, os princípios, o indivíduo vai se abrindo, daqui a pouco ele está completamente tomado do impacto da consciência de Jesus, sem saber que é de Jesus ainda. E eu prossigo aprofundando aquilo nele, até que vai chegar a hora em que invariavelmente ele me pergunta, escuta, isso que você está me dizendo não é o ensino de Jesus? Eu digo é, não há psicologia mais curadora para a alma humana do que o ensino de Jesus, é ensino para a vida. E a maioria deles daí em diante já está aberto, já começam outras perguntas, mas eu mantenho o meu pudor em relação ao que me foi dito anteriormente, e no meu caso é muito mais fácil, porque eu não cobro de ninguém, nunca cobrei, nunca cobrarei, eu não sou profissional da área, tudo que eu faço é de graça, é tudo assim. Agora, se eu cobrasse, seria assim que eu faria, se eu fosse um profissional clínico atendendo e vivendo disso. Não fugiria de dizer a minha convicção profunda para ele, sem doutriná-lo. Eu posso falar tudo sobre o Evangelho sem doutrinar ninguém. Eu posso explicar o significado da cruz para uma pessoa sem falar na cruz, nem na crucificação. Eu posso explicar o sentido da ressurreição sem falar no evento histórico. Eu posso falar sobre qualquer coisa acerca de Jesus, mesmo dos fatos e das ocorrências e das parábolas. Às vezes eu conto parábolas de Jesus dentro da história da pessoa, sem que a pessoa nem perceba. Eu uso as parábolas de Jesus dizendo, suponhamos, seu pai é este homem, você é tal, 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 tal. Na psicodinâmica do que me foi apresentado, eu aplico uma parábola, deixo o cara se enxergar. E ele nem se entendeu com a parábola, às vezes, tempos depois vai perceber. Então, é só não ficar preso ao linguajar, ao compromisso doutrinário, a pensar que falar de Jesus é explicar essa chamada doutrina da salvação. Não existe doutrina da salvação, só existe salvação. Que é Jesus. Jesus é quem doutrina cada um para a salvação, com a fala segredada pelo Espírito Santo no coração de cada um. Mas Jesus não tem um único meio de revelar quem ele é para as pessoas, muito menos usando os passos sequentes e sistematizados das doutrinas de salvação da religião. Pelo amor de Deus, deixa isso de lado. Vai falando do trato da vida, vai mostrando como é que Jesus trata a vida. Todo mundo que chega lá tem problema. É adultério, é angústia, é ansiedade, é pânico, é depressão, é medo, é angústia pela sobrevivência, é a culpa, são neuroses adquiridas pela cultura familiar, são paranoias religiosas. Você vai tratando isso tudo sem precisar, em nenhum momento, sequer dizer, olha, e Jesus pede de você essa decisão. Você explica os fatos da vida, segundo Deus, para a vida, que é o Evangelho, e ele tem vida própria, e começa a realizar o bem que ele realiza no coração das pessoas, e as próprias pessoas, no tempo certo, começam a querer conversar mais diretamente sobre isso. No meu caso, a liberdade é total. No seu não, por causa aí do conselho, de psicologia, de todo esse negócio, esse patrulhamento horroroso. Mas, eu diria, olha meu filho, ou minha filha, ou meu querido, ou companheiro, esse aspecto, se você quiser conversar comigo mais explicitamente, sobre isso, a gente marca um lugar fora, e a gente conversa. Mas, o que aqui, no meu consultório, eu posso, devo dizer a você, é isso, e já é o Evangelho inteiro, o resto, é só dar nome aos cordeiros. No caso, é ao cordeiro. Mas, é tão simples, falar de Jesus, sem precisar ficar falando o nome de Jesus, e também, sem fazer nenhuma doutrinação, segundo a Igreja. E você, vai aprendendo isso, devagar, aqui com a gente. Vamos caminhando, que você vai aprendendo o seu modo de expressar o conteúdo do Evangelho, com toda a sabedoria. Tá bom, meu amigo? Você vai conseguir, com a graça de Deus. E aí? Eu espero que essa tua resposta tenha sido ouvida, por muita gente que, de repente, não tem a dúvida pontual dele, não é psicólogo e tal. Mas, porque isso, acho que, responde muita coisa quando a gente entende que o Evangelho é um espírito. E não é um contingente de palavras, que o nome de Jesus não está restrito a cinco letras. Mas, é um conteúdo, é um espírito que mora na gente, que se instala no nosso olhar e que se projeta em tudo. E, quando você entende isso, a palavra de Deus está na vida. Falar de Jesus está, às vezes, no silêncio, está no convívio. Isso é uma coisa muito legal. E que eu sinto uma grande dificuldade de muita gente. E, a partir dessa dificuldade, tem a dificuldade de entender, quando você fala sobre interpretar a Bíblia a partir de Jesus, do que significa evangelismo, por exemplo, do que significa falar de Jesus, do que é ou não é a igreja. Acho que muitas dúvidas estão ligadas a essa percepção de que o Evangelho, acima de tudo, é um espírito. Sobretudo, tem algo que eu ia deixando de dizer para ele, que é de natureza essencial. Ali no seu consultório, quando você sentar na sua poltrona, ou no seu lugar de estar, e eu não sei quais são os procedimentos no seu consultório, se alguém senta num divão, num sofá, seja lá como for, quando você sentar, meu amigo, para atender essa pessoinha, sentou Jesus. Ela veio falar com Jesus. Ela não sabe, mas ela veio. E você está aqui. Eu sou Jesus. Cada pessoa que chega, eu digo, Jesus, obrigado pelo privilégio de falar a tua palavra. Obrigado pela tua mente que me habita. Obrigado pela tua sabedoria. Me dá a tua sabedoria. Me dá a tua sensibilidade. Me ajuda a ajudar essa pessoa. Fala por mim. E aí, eu sou Jesus nessa relação. Eu sou o filho de Deus, irmão de Cristo. Estou aqui ouvindo um ser humano. E aí, o que é que Jesus faria nessa hora? Jesus diria tudo o que Jesus disse. E em momento nenhum, Jesus, ao final, disse, escuta, você quer me aceitar? Como ser o seu senhor e salvador? Não. Deixa levar o resto. É a doutrinação. Se a gente entendesse o significado do que é ser de Jesus, que como isso equivale a ter Jesus em nós, como isso equivale a ir sendo Jesus para a vida, que isso é ser luz do mundo, ele é a luz, nós somos as luzesinhas da mesma natureza e qualidade. A gente ficaria menos preocupado de falar, gritar a propaganda do nome de Jesus, não faríamos isso, ensinaríamos a palavra dele, vivendo, encarnando, e vendo o resultado e o benefício maravilhoso.